Pois é, como nós vimos agora e temos visto ao longo já da edição aqui da programação do canal Agromais, o economista ultraliberal Javier Miley do partido A Liberdade Avança venceu neste domingo a eleição para a presidência lá na Argentina. Com pouco mais de 55% dos votos, ele superou então Sérgio Massa, que é o ministro da Economia e candidato governista. Quem acompanhou toda essa movimentação bem de perto e repercute esse assunto com a gente agora é a nossa correspondente em Buenos Aires, a Márcia Carmo. Márcia, muito bom dia, seja bem-vinda ao Agro Notícias. Bom dia para você e para todos. Márcia, bom, as pesquisas indicavam ali um cenário um pouco mais apertado nas urnas, pelo menos boa parte das pesquisas, né? Mas a diferença entre os candidatos foi de mais de 3 milhões de votos, Miley venceu em 20 das 23 províncias, enfim. O resultado chega a surpreender? Que tipo de recados argentinos passaram nas urnas? O resultado foi surpreendente, porque no sábado, um dia antes das eleições de ontem, várias pesquisas circulavam e apontavam, sem dúvida, a vitória de Javier Miley. Mas a diferença que elas mostravam era de pelo menos 4, 5%. Ninguém imaginou, a surpresa foi o tamanho da vitória de Miley. Miley teve vantagem superior a 10% da votação em relação ao ministro da Economia e agora ex-candidato presidencial Sérgio Massa. Miley também ganhou, como você disse, em 20 das 24 províncias do país. A mais chamativa foi a província de Buenos Aires. Aqui na província de Buenos Aires, que inclui a cidade de Buenos Aires, que é a capital do país, Miley teve uma votação que foi quase maior que a de massa. E é onde o governo, na província, é onde o governo coloca mais recursos. Então, vamos esclarecer, a capital de Buenos Aires é considerada também uma província e Miley perdeu, ganhou aqui. Miley teve uma votação muito expressiva. Na província de Mendoza, por exemplo, a votação dele superou 70%. O mesmo aconteceu em Córdoba, uma província que se parece com a nossa província, com o nosso estado de Minas Gerais. E é de Córdoba, por exemplo, que saem automóveis para o mercado brasileiro. É de Córdoba também que são enviadas grandes quantidades de grãos para outros mercados. Então, Miley teve um forte apoio do eleitorado nas diferentes camadas sociais e econômicas da Argentina. Eu caminhei bastante ontem pela cidade de Buenos Aires e foi difícil achar quem dizia voto em massa. A maioria nas lojas, no supermercado, enfim, em vários lugares, a maioria dizia vou votar em Miley. Em muitos casos, ouvi que as pessoas diziam, não com convicção, mas como está, já não se pode mais seguir, já é insuportável. Lembrando que a Argentina tem uma inflação, registrou em outubro, segundo dados oficiais, nos últimos 12 meses, até outubro deste ano, uma inflação que superou 140%. O índice de pobreza passa dos 40%. Sem dúvida, o voto nas urnas foi o econômico, principalmente. Medidas de Miley que tinham sido ventiladas por ele mesmo no início da campanha, como autorização de liberar o porte de armas ou até mesmo a venda de órgãos. Essas medidas, que geraram tanto medo, elas acabaram esquecidas na hora que o eleitor foi às urnas e pensou que o dinheiro dele não chega no fim do mês. O mesmo aconteceu com os produtores. Muitos produtores estavam divididos no voto em relação à Miley. Porém, no fim de semana, nós ficamos sabendo que os exportadores, aqueles que compram banana, importadores de banana, por exemplo, até importação de banana, a Argentina está em dívida porque não tem dólares para pagar. Ou seja, problemas sociais, problemas econômicos, problema de falta de dólares para pagar o que importa. Inclusive, importações do Brasil, a Argentina está aí em dívida com alguns exportadores brasileiros. Tudo isso falou muito forte nas urnas. Estamos vendo Miley, um economista de pouco mais de 50 anos e que teve uma das votações mais expressivas da história da Argentina. Superou todos os peronistas e só não teve uma votação maior do que lá na década de 50 do fundador do peronismo, Juan Domingo Perón. Então, vamos esperar o que vai acontecer a partir do dia 10 de dezembro. Miley agora de manhã deve ter um encontro com o presidente Alberto Fernandes, um presidente apático que vai se despedir do poder, praticamente esquecido já. E daqui a pouco também podemos confirmar que Miley acaba de informar, segundo seus assessores, que pretende já anunciar algumas privatizações, entre elas a da YPF, que é a petrolífera do país. Daqui a pouco a gente confirma essa informação, mas seriam as primeiras medidas de Miley, privatização e, inicialmente, liberar o controle atual de câmbio do dólar. Uma das primeiras medidas já, pelo menos aí é o que está saindo, mas nesse primeiro discurso após a vitória, Javier Miley falou aí em reconstruir a Argentina, disse que o domingo foi um dia histórico, foi um discurso relativamente mais ameno, um tom mais ameno em relação a outros que ele já tinha feito. Você acha que ele vai conseguir tirar do papel o discurso radical, antipolítico, as pautas ultraliberais que ele defendeu na campanha? Para isso, ele precisa de um apoio no Congresso, mas lá ele não vai ter a maioria. Então, ele vai precisar de uma habilidade política que, por enquanto, ele não apresentou. Ótimas observações. Exato. Miley, quando foi... A carreira política de Miley, ela é meteórica. Ele foi eleito deputado em 2021, ou seja, em dois anos de ser um economista famoso nas televisões argentinas, ele foi eleito deputado e agora eleito presidente. Como você disse, ele não tem maioria no Congresso Nacional, ele vai precisar do apoio do macrismo do ex-presidente Macri. Sem dúvida, um dos vitoriosos dessa eleição é o ex-presidente Maurício Macri, que apoiou Javier Miley. Miley, no Congresso, tem cerca de 40 deputados e oito senadores, ou seja, numa bancada que eram só duas pessoas em 2021, que era ele e a vice-presidente eleita, Vitória Villarruel. Agora, eles contam com 40 deputados e oito senadores, mas esse número é insuficiente para aprovação de projetos. Então, ele vai contar com o apoio do macrismo, de parte do macrismo, pelo menos, e vai precisar também do apoio de setores do peronismo, que é o peronismo representado pelo presidente Alberto Fernandes e pelo ex-candidato e ministro da Economia, Sérgio Massa. E você tem razão. Ontem, o discurso dele foi muito mais conciliador, dizendo que quem quiser se somar ao nosso governo e acreditar nas nossas propostas, será muito bem-vindo. Miley, na reta final da campanha, ele escondeu a motosserra, que foi um dos símbolos da sua campanha. A motosserra simbolizava o corte de gastos, a eliminação de privilégios da política. Ele escondeu a motosserra e passou... E o seu eleitorado, de maioria, principalmente jovem, ele ganhou em várias faixas etárias do país, mas monopoliza o voto jovem. E os jovens começaram a aparecer nos seus atos com o rosto pintado de leão, com ursinhos de pelúcia de leão também. Sinais de amenizar o debate, de um debate mais amigável, um discurso mais amigável. O mesmo acontece também em relação ao Brasil. Miley que é distanciamento do governo do presidente Lula, que é maior aproximação com Israel e Estados Unidos. E, nesse sentido, parece muito com o ex-presidente Bolsonaro e com o ex-presidente Trump, com a mesma cartilha, digamos assim. Mas a realidade aqui, falamos com vários analistas que disseram que a realidade será mais forte e não há como a Argentina se distanciar, mesmo em termos políticos, do Brasil. Mas só para não esquecer, hoje o Mercosul é formado por quatro países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dos quatro, três, Paraguai, Uruguai e Argentina, a partir de Miley, são muito críticos de como funciona hoje o bloco. Muito bem, Márcia. A gente vai repercutir aqui, hoje, ao longo de toda a nossa programação, essa eleição do presidente Javier Miley aí na Argentina. Vamos repercutir também com você ao longo da nossa programação. Por enquanto, eu queria agradecer a sua participação com a gente no Agro Notícias, desejar a você uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Uma ótima segunda-feira para você também, deixando claro que o que a gente viu nas urnas é que o medo à Miley foi derrotado diante da crise, severa crise econômica. Foi a severa crise que falou fortíssimo nas urnas.